O lançamento da quarta edição da Liquida Terezina aconteceu na noite de sexta-feira, 31 de agosto, na sala de reuniões da Câmara dos Dirigentes Logistas de Terezina e contou com a presença de diretores, autoridades, lojistas e colaboradores do comércio. A campanha já faz parte do calendário da cidade, oferecendo vantagens para lojistas e consumidores. E a expectativa é muito boa. A própria data nossa, o final de agosto, começo de setembro, ela é importante porque é um período que é entre o Natal e o Dia dos Pais. Nós tínhamos uma falta de eventos lojistas, de eventos que impulsionassem o varejo e por isso nós escolhemos essa data. É uma data também que pega o começo do mês, quando as pessoas estão com a carteira cheia, recebendo seus salários. Então, muitas são as variáveis que a gente utiliza para construir uma campanha como essa. Fizemos, nesse ano, um aporte muito significativo de publicidade, que é o principal meio de massificar a nossa campanha. E estamos com as lojas, uma receptividade muito boa no varejo, nas lojas. Estamos com dois shoppers da cidade com a gente, estamos com as principais cadeias de loja, como Paraíba, Pintos, Rubi. E temos muitas lojas, tanto pelo centro como pelos bairros. E se fizermos, tivermos o sucesso do que fizemos no ano passado, ultrapassaremos aos mil pontos de vendas ligados a esta campanha Liquida Terezina 2017. A promoção, que vai até o dia 10 de setembro, conta com a adesão de grandes lojas do centro de Terezina, como a Noroeste, que participou de todas as edições. A loja já está cheia de novidades, promoções, esperando pelo cliente. Crise, não vamos lembrar de crise. Aí a expectativa é uma das melhores, né? Estamos querendo aumentar nossa venda em 30% em relação ao mesmo período do ano passado. A loja realmente vai baixar os preços até 70%? Vai, realmente vai baixar. Quem quiser ir lá no Noroeste, comprovável, você vai achar produtos com até 70% de desconto. Pode ir sem medo de ser feliz que você vai aproveitar. Com descontos que chegam a 70% para consumidores, a Liquida Terezina tem como objetivo aquecer as vendas do varejo em um período considerado não muito favorável para o comércio. É um projeto importante, né? É uma forma que os comerciantes estão tendo de estimular a economia, estimular com a forma criativa de ter o consumidor de volta. Então a gente, da Prefeitura de Terezina, apoia, acredita e estimula esse tipo de iniciativa. Obrigado.